Com o objetivo de divulgar o segundo pedal beneficente em prol da aquisição de equipamentos de acessibilidade, a diretoria do Rotary Club de Teixeira de Freitas promoveu uma reunião com participação de empresários, autoridades e lideranças políticas. Hoje aqui no Rotary Club de Teixeira de Freitas, abrindo um projeto, abrindo mais um evento de beneficente, então devido a demanda que nós percebemos de cadeiras de roda, muletas, cadeiras de banho, então nós desenvolvemos esse projeto. Então dia 21 de abril nós faremos um passeio, segundo o passeio ciclista de Rotary Club de Teixeira de Freitas, em prol ao banco de cadeiras de roda. A Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas foi representada pelos vereadores Ailton Cruz e o presidente Tequinha Brito. Mais um momento importante na história da nossa cidade, cuja uma grande entidade como o Rotary Club vem organizar mais um passeio beneficente aqui na nossa cidade. Aconteceu o primeiro passeio aqui em Teixeira de Freitas, eu participei naquela época, fui convidado agora pelo meu amigo Rubens, pela minha ajuda, para participar e estou aqui para me endoar e participar também, porque sempre é muito bem-vindo trabalhar pelas causas beneficentes. É um evento muito importante, fico feliz em ter sido convidado aqui através da minha amiga Maria da Ajuda, que hoje é presidente do Rotary Club aqui na cidade de Teixeira de Freitas. Segundo pedal aqui do Rotary, com certeza já é sucesso, né? Ela pensa em vender 500 camisas, mas eu acredito que vai vender mais de mil e o próximo ano com certeza será melhor ainda. Não pude deixar de também, pela oportunidade, estar aqui homenageando o Rotary Club pelos seus 50 anos, trazendo aqui uma moção de congratulações pelos 50 anos do Rotary Club e pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Então, parabéns da ajuda, parabéns a todos aí que fazem parte do pedal de Teixeira de Freitas e com certeza, dia 21 do próximo mês, essa festa vai ser um sucesso. Muito obrigado.